O primeiro passo é utilizar um exercício para trabalhar a coordenação das pernas E para descobrir qual o braço que temos mais equilíbrio para dar prosseguimento no treinamento com o macaquinho Aí da negativa eu deito para a queda de rins, fico em uma posição tesourada e troco as pernas A perna de trás vai para frente e a de frente vai para trás E aí eu faço para o outro lado a mesma coisa, a posição tesourada e eu troco a perna É importante essa troca de perna porque essa é a coordenação do movimento do macaquinho Agora no segundo passo, após decidirmos qual lado vamos treinar Vamos fazer um exercício um pouco mais avançado, porém variado do anterior Isso vai trabalhar o seu equilíbrio e a sua resistência, melhorando mais o seu controle no movimento Aí eu faço uma queda de rins e aí eu toco o pé na frente e toco o pé atrás Observe que é a perna de cima que faz isso, ela vai na frente, vai atrás e volta Faça isso algumas vezes, mas faça de dois em dois Fazendo isso você vai melhorar mais o seu equilíbrio e controle No passo 3 vamos fazer um movimento semelhante ao tesourado Porém ele é trocado, ao invés de ser a perna de baixo ou a perna de cima Você pode fazer dessa forma até encostando no cotovelo como eu to fazendo Para ter uma ideia da direção do pé, tá bom? Mas o ideal não é fazer esse, é você fazer sem encostar Esse daí, tá bom? Você vai trabalhar o equilíbrio Aí agora tem os dois juntos Você vai ver o que você pode começar fazendo e aonde você deve chegar, tá bom? Você vai lá e volta, controle bastante para melhorar a sua resistência Esse passo é o que eu chamo de macaquinho fake Ele é um tipo macaco falso, ele está mais para 1 a 1 Porque você sai de lado, aí da negativa, tá vendo? Eu apoio na queda de hinch e faço como se fosse um a U Mas esse daí é bom para você treinar a saída, o final dele Como por exemplo aí agora, eu vou levantar mais o corpo Dá uma olhada aí na queda de hinch Tem a diferença de um e de outro, né? O primeiro eu não levanto, o segundo eu dou uma levantada E assim você pratica o final do movimento Esse passo serve para corrigir o macaquinho fake Você faz como se fosse uma negativa Fica uma perna na frente e a outra mais ou menos encolhida E aí você desce, né? Bota a queda de hinch e desce como se fosse fazer o macaquinho Mas só levanta a perna Aí eu já estou fazendo ele de costas mesmo da cocorinha, tá? Que é da onde deve ser tirado de verdade E aí quando você abaixar o corpo, você levanta a perna Isso vai equilibrar e separar bem o peso Agora podemos juntar o passo anterior com o macaquinho mesmo Vai jogar e vai ficar muito melhor Observa aí a diferença entre um e outro Até a jogada do movimento é diferente O impulso, o desenho Você pode ver que o macaquinho fake é até legal Mas não é igual ao original, né? Aí eu vou fazer gingando e vou fazer da cocorinha Que é um ótimo local para você fazer o macaquinho Eu consigo executar o macaquinho para os dois lados Por ser um floreio simples Você não é obrigado a fazer para os dois lados Mas eu aconselho que treine qualquer movimento para os dois lados Para não ficar com o corpo torto Ele é um movimento fazer na angola e na banguela Muito obrigado a todos Obrigado. Obrigado.